Ai, Sarah, é muito frio mesmo, não conseguindo nem nadar. A Lívia também. Chama a turra, chama a turra. Que bom! Ai, pai! Ai! Meu Deus, o que tá acontecendo? Você quer ajudar a menina? Vai! Meninas, vamos pra piscina? Sim! Vamos! Pra trás! Ei, meninas! Peraí! O que foi, papai? Pra ir pro sol, vocês precisam usar protetor, não é? Hoje não pode não, o sol tá quente. Vamos lá, bota o protetor. Vai, Lívia, deixa o primeiro. Pronto, terminamos! Então vamos lá! Ei! O protetor! Eita mesmo, eu esqueci. Tá bom, vou colocar. Pronto, meninas, aí colocamos a máscara também, pra poder sair, né? Vamos lá? Vem! Nossa! Vamos sair pra piscina! Vem! Meninas, tem que tirar a sandália! Vem! Vem, meninas, peraí! Vocês precisam tirar a sandália! Ah, é mesmo! Tá certo! Vamos lá, Lívia! Vamos! Viva! Lívia, é lá mesmo! Ai, eu vou! Você quer piscina? Muito legal, né, Lívia? Sim, é muito divertido! Vamos brincar de pega? Sim! Peguei! Vem, papai, nadar com a gente! É, tá muito legal! Olha, meninas, tem essa piscina aqui que ela é mais funda. Vocês não vão pra lá, não, hein? Olha ali! Tá certo! Eu não vou nadar, não! Eu vou é dormir, porque eu tô ficando velho! Ih! Liga! Vou pra piscina aqui, não dá! Porque a papai tá dormindo, né? Sara, melhor não! Ela tá muito fundo! Ah, vamos! Tá certo! Repa! Tem certeza, Sara? Sim, senhor! Então vamos! Ai, Sara, é muito fundo do queijo, mas não conseguindo nem nadar! Ah, Lívia também! Chama teu rato! Chama teu rato! Tampai! Pai! Ai, Deus! O que tá acontecendo? Você quer ajudar a menina? Vai! Eu vou ajudar, meninas! quando entrar na piscina tem que tirar o óculos falei para vocês que não era para ter vindo para a piscina funda não foi desculpa eu me enganei vocês acreditaram então não brinca meninas vamo brincar de toca então tá com você tá com você e aí e aí e aí Meninas, a gente vai precisar ir embora, então vamos embora? Vamos, vem só, vem, vem, tem que ir para casa, já passou da hora, vamos, e aí meninas, vocês gostaram da piscina? Sim, foi muito legal, é? Vocês aprenderam as regras, não é? Sim, tem várias coisas que a gente tinha que aprender, é, é isso aí, então vamos pedir o like para o pessoal? Sim, mas antes, pessoal, Lívia criou um canal no Youtube, muito legal, mostrando o que ela sabe fazer, que é? Ginástica rítmica, pois é pessoal, se inscreve lá no canal dela, o link está aqui na descrição, está certo? E lá você vai mostrar o que Lívia? Vou ensinar alguns passos, vou ensinar alongamentos, vou fazer algumas danças também, vai ser super legal. E a senhora vai poder participar? Claro, é, é bacana. Então tá certo, então se inscreve agora, tá pessoal? Lívia, Rafaela, é Lívia e Rafaela? É, e dá muito like no canal da Lívia. Então vamos pedir o like? Sim. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? E se gostaram? Dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve. E se inscreve no canal.